Onde estão os monopólos magnéticos? Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós falaremos sobre esse mistério que ronda a física. Nós estamos acostumados a ímãs com dois polos lado a lado, o norte sempre emparelhado com o sul. Se você pegar um ímã e cortá-lo ao meio, não terá um polo sul ou norte isolado. Em vez disso, você obtém dois mini ímãs, cada um com seu par de polos. Mas não há nenhuma razão fundamental para que polos solitários, norte ou sul, os chamados monopólos magnéticos, sejam proibidos em nosso universo. Em meados de 1800, o físico escocês James Maxwell juntou as peças para formar a nossa moderna teoria do eletromagnetismo. Unindo magnetismo, eletricidade e a luz, sob um único teto. Desenhou-se então a inexistência de partículas magnéticas, sendo magnetismo atribuído a correntes elétricas. Assim, temos uma estranha simetria na natureza. Encontramos targas elétricas, mas não targas magnéticas. O eletromagnetismo de Maxwell é uma teoria clássica e foi objeto de melhorias e atualizações nos últimos 100 anos, considerando os novos fundamentos revelados pela mecânica quântica. Essas atualizações permitem alguns objetos interessantes, como os próprios monopólos magnéticos. E foi em 1931 que o físico britânico Paul Dirac prevê a existência desses monopólos. Até então, a regra inabalável era que polos magnéticos só existiam em pares, como ainda hoje estamos acostumados a pensar. Porém, na topologia, existem faixas de papel abstratas que, observadas de perto, se parecem com uma folha de dois lados, mas na verdade só tem um, a fita de Móbios. Um monopólo magnético seria como essa fita de Móbios. Nesse trabalho, Dirac mostrou que a existência de monopólos magnéticos é consistente com as equações de Maxwell, caso as cargas elétricas sejam quantizadas, o que é observado. Ou seja, teoricamente, os monopólos magnéticos deveriam estar por aí. Desde então, começaram as buscas por essa partícula hipotética que contém carga magnética e que se comporta como um ímã de um único polo. Mas até hoje, elas não foram encontradas experimentalmente. Além disso, teorias que tentam explicar o universo na primeira fração de segundo após o Big Bang, como, por exemplo, as teorias de grande unificação, geram soluções que podem ser interpretadas como monopólos magnéticos. E digo mais, o universo deveria estar polvoado por eles. Mas onde eles foram parar? Como explicar a ausência de monopólos magnéticos na natureza? Quando essa questão surgiu pela primeira vez no final da década de 1960, muitos cosmólogos ficaram preocupados. O já estabelecido modelo do Big Bang tinha grandes evidências observacionais, incluindo a radiação cósmica de fundo. E o modelo padrão da física de partículas estava se tornando padrão. Portanto, embora não entendêssemos completamente a física no nível das teorias de grande unificação, pareciamos estar no caminho certo. Foi então que o cosmólogo estadunidense Alan Goode e o físico russo Alexei Starobinsky propuseram uma solução. Eles introduziram um período no universo de expansão exponencialmente acelerada por meio de um processo conhecido como inflação. Ela teria acontecido bem no início do universo, logo após o Big Bang. Inclusive, eu conheço Starobinsky há alguns anos. Vou deixar uma foto nossa aí pra vocês. Esse evento da inflação teria feito o universo se expandir muito rápido. Isso significa que além dos limites que podemos ver, teríamos o mais do mesmo. Planetas, galáxias, estrelas e assim por diante. Os monopólos magnéticos surgem então em um período ainda antes da inflação. A ideia é que quando essa inflação ocorreu, os monopólos foram afastados uns dos outros, ficando bastante diluídos. Ao final da inflação, os monopólos estariam então extremamente afastados uns dos outros. E foi assim que resolveu-se o problema do monopólo. Nós o varremos pra debaixo do tapete cosmológico. Primeiro, os monopólos são produzidos. Depois, o universo infla, levando-os pra muito longe uns dos outros. Cada pedaço observável do universo conteria, em média, apenas um único monopólo, tornando-os basicamente indetectáveis, apesar da grande produção inicial. Mas é claro, vale lembrar que a inflação é uma solução hipotética para um problema hipotético, que ainda não tem comprovação observacional direta. Talvez também estejamos errados sobre a física de altas energias, teorias de grande unificação e produção de monopólos magnéticos. Além disso, também não entendemos exatamente os mecanismos da inflação. Mas esse modelo tornou-se um acessório importante da cosmologia moderna, porque a inflação é um dispositivo útil para explicar outras características do universo. Vocês sabem quais? Deixem aí nos comentários. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Um beijo, tchau!